Você e Seu Corpo, oferecimento Exame Genético, a evolução a favor da sua saúde. Agora no quadro Você e Seu Corpo, você vai ter a oportunidade de acompanhar uma entrevista da doutora Luciana Sensini com o doutor Odilon, que é ginecologista. Muito interessante, veja só. Olá, no quadro Você e Seu Corpo de hoje, nós vamos falar a respeito dos hormônios e da influência que eles exercem sobre o nosso corpo. Para esclarecer melhor a respeito desse assunto, nós vamos entrevistar o doutor Odilon. Bom, ele que é ginecologista e irá nos informar melhor a respeito desse assunto. Bom, doutor Odilon, quais são as fases da mulher que são mais importantes no quesito das transformações hormonais? Bom, você tem primeiro o período da adolescência, que os ovários começam a funcionar de uma maneira mais efetiva. Vem o período reprodutivo que nós chamamos de menacne, que os níveis hormonais, estrogênio, progesterona e todas as outras glândulas, hipófise, tireoide, adrenal. E depois surge o período do climatério, que começa em torno de 40 anos de idade, vai até 65 anos de idade. Aí sim, as oscilações hormonais são grandes e merecem um estudo muito minucioso sobre todas as glândulas. Nós costumamos dizer que a mulher é hormônio puro, né doutor? O que pode ocorrer, por exemplo, na primeira fase, na primeira menstruação da mulher, nessa primeira fase, a alteração hormonal pode ocorrer? Quais tipos de problemas? Você tem os hormônios, eles atuam em todos os órgãos e em todos os sistemas, sem exceção. Então, por exemplo, a lágrima, ela depende também dos níveis de hormônio, as secreções nasal, a saliva, a umidificação vaginal. Então, o que você encontra? Na mulher que está se desenvolvendo normalmente, todos os órgãos passam a produzir, a apresentar a secreção adequada para uma função fisiológica. Quando você tem distúrbios, por exemplo, aumento de hormônio masculino, falta de hormônio feminino, ou aumento de um hormônio tireoideano, aí você vai ter alterações do ciclo menstrual, queixas mamárias, queixas de pele, cabelo. Então, praticamente em todos os órgãos. Para que a gente pudesse nos reter, nós teremos que estudar cada enfermidade em separado, né? E na fase da menopausa, que inicia a menopausa, a mulher, com essa alteração hormonal, quais são as transformações que podem ocorrer no corpo dela? Veja você, existem algumas queixas clínicas que nós chamamos de neurovegetativas, que são aquelas que começam em torno de 39, 40 anos de idade. Mais adiante, em torno de 46, 47, começam os distúrbios menstruais. Irregularidade, sangramento excessivo, ou atraso nos frutos. Somada a essas alterações, vem a onda de calor, a irritabilidade, o nervosismo. Algumas pacientes ficam até deprimidas, porque nesse período existem as perdas físicas, sociais, econômicas, culturais, e principalmente a afetiva. Então, os distúrbios hormonais que ocorrem no climatério interferem, assim, de forma marcante no dia a dia da mulher. Por isso, a mulher não pode esperar os distúrbios menstruais se iniciarem para começar o tratamento. Ela tem que começar por 39, 40 anos de idade. Nesta fase de 39, 40 anos de idade, o que a mulher deve procurar? Quais tipos de tratamento ela deve procurar para não passar por essa presença tão marcante e não ser tão sofrida esse período da menopausa? Normalmente, nós sabemos que a mulher cuja perda de hormônio é muito rápida, é aquela mulher que tem um envelhecimento acelerado, porque ela perde colágeno em todas as estruturas. Por exemplo, o tecido ósseo, todas as estruturas de sustentação, os órgãos, eles têm como uma estrutura básica o colágeno. A falta de hormônio vai havendo deterioração desse colágeno, que ela vai tendo as rugas, os pregamentos de pele, diminuição de estatura, ela vai tendo queixas osteoarticulares, ela vai tendo queixas neurovegetativas, como onda de calor, aquele formigamento, irritabilidade. Ou seja, as alterações hormonais, elas promovem mudanças em todos os órgãos e todos os sistemas. A questão de décadas atrás, imaginava que a mulher tinha problemas psíquicos até. É verdade que tem algumas mulheres que não querem ter uma velha, elas têm alterações mesmo. Mas a maioria dessas que já são referidas, ou melhor dizendo, relacionadas com as alterações no estrógeno, que é um hormônio feminino preponderante. Então, a partir do momento que a mulher observa que está havendo uma falha no ciclo menstrual, que ele está falhando, já não está vindo mais regularmente, ela já deve procurar um tratamento. Então, veja, se você esperar as menstruações ficarem alteradas, ela vai perder de 39 até 46 anos, 7, 8 anos. Então, o ideal é, independentemente de se tem queixo ou não, começar a avaliar a reserva funcional do ovário. Porque o ovário vai diminuindo a produção dos hormônios. Isso você tem maneira, não clínica, mas sim laboratorial, de saber. E antecipa o tratamento de 10 anos. E isso ela consegue fazendo os exames preventivos a cada 6 meses, uma vez por ano? Isso. Tem exames que são semestrais, exames anuais, bianuais, trianuais. Isso vai depender do que você está focando na hora. Que glândula você está mais preocupado ou simplesmente o ovário. Então, os intervalos são variáveis. Muito obrigada, doutor Odilon, pela sua presença aqui no programa Fisioforma. E na semana que vem nós trazemos mais novidades para vocês. Você e seu corpo. Oferecimento Exame Genético. A evolução a favor da sua saúde.